E aí Gente, eu vim aqui agradecer, tá? Todas as mensagens que tô recebendo, não tô conseguindo ler Tá lotado meu direct, meu whatsapp Até peço desculpa também pros pessoal da família Os amigos que tão mais próximos que não tô conseguindo Estou aqui com a Tiffany, ó Ela tá um pouquinho com alergia, né? Da... Até eu comecei a coçar agora Da anestesia Mas ela está fisicamente, fez a cesariana Está bem, né? Matias não resistiu, gente Matias, ele já... Quando a gente chegou aqui, ele já estava em óbito na barriga dela Porque ele teve a incompatibilidade sanguínea, tá? Mas aí tudo está certinho, do mais pra frente Mas como a Tiffany tem o RH negativo Isso era um risco que a gente sabia que poderia estar acontecendo Mesmo ela tomou todas as vacinas Tomou a arrogância certinho Mas pode acontecer, né? Papai do céu não quis Foi a vontade dele E a gente agora tem que aguardar E eu sei que a curiosidade de saber como que ele é Ele é lindo, gente Lindo, lindo Ele não parecia com a Maitê Nem com o Matheus Tem um olhinho azul Eu queria tanto ter visto o parto Mas eu não imaginava que ia ser esse parto Eu tive com a minha filha nesse momento Eu tive com a minha filha 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 . . . . . . .